TIC 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 TAC Chega mais e vem pra cá Esquece tudo e vem dançar Que o clima quente o pega pra acabar Não vai ser no blá 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 Que você vai se entregar TIC 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 o bicho vai pegar Deixa a cabeça soltar Agora meia volta e as mãos pro ar E deixa eu te levar Vem comigo, vem! É o TIC 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 TAC TIC 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 TAC Sempre seguro na sua cintura Essa dança vira uma loucura É o TIC 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 TAC TIC 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 TAC É o som do coração batendo Na batida vou te envolvendo Vendo suave, arimo brasileño Con una zambita, otro movimiento Somos TAC cabros los chicos del momento Los que te ponen a gozar el evento Se tu no lo entiendes, espera um momento Quebra tu carro, se pone violento Que la vida no pare Toma este party Deja até de aguas e coge samba Pa que te relaxe Deixa a cabeça soltar Agora meia volta e as mãos pro ar E deixa eu te levar Vem comigo, vem! Vem o TIC 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 TAC TIC 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 TAC Se eu seguro na sua cintura Essa dança vira uma loucura É o TIC 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 TAC TIC 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 TAC É o som do coração batendo Na batida vou te envolvendo TIC 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 TAC TIC 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 TAC TIC 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 TAC TIC 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 TAC Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga É o TIC 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 TAC TIC 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 TAC Se eu seguro na sua cintura Essa dança vira uma loucura É o TIC 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 TAC TIC 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 TAC É o som do coração batendo Na batida vou te envolvendo Na batida vou te envolvendo E a overview da chat É o som do coração batendo Na batida vou te envolvendo Vou te provar É o samu само batante vou te strengthened É och gent de Zreween Go inicialة valmaya ystem! Atre se原因 Atre se dabei! Atre se Тутula Atre se dra% !! Outro Tic Tic TC Tic 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 Toc Rob coração! Atre se Atre se Atre! Atre se Atre se Atre se Atre se